Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Segundo especialistas, a sensação de impunidade faz crescer violência. O Ministério Público realiza multirão de paternidade em Escola de Belém. Estação das Docas completa 14 anos com programação de aniversário. A dica para o final de semana na Agenda Cultural. O bate-papo musical com o cantor e compositor Helder Herrera. E na entrevista de hoje vamos saber por que os estudantes têm tanta dificuldade em aprender o português. Hoje é sexta-feira, 16 de maio, Nazaré Notícias já está no ar. A edição do Nazaré Notícias desta sexta-feira começa falando sobre o combate à violência. Constantes casos de violência no país têm chamado a atenção de todos, principalmente querer fazer justiça com as próprias mãos. Segundo estudiosos, a sensação de impunidade tem agravado o problema. Entre a população, as opiniões divergem. A nossa polícia não está dando conta, a população tem uma providência, porque senão... A pessoa tem que pagar pela justiça, que é o certo. Ninguém tem que fazer justiça com as próprias mãos. Recentes casos de violência trouxeram à tona a polêmica de se fazer justiça com as próprias mãos. Na opinião deste cientista político, a sensação de impunidade tem agravado o sentimento de revolta da população. É incrível como isso acontece no estágio de civilização, que a gente pretenderia dizer que é muito adiantado, e com o conteúdo dessa natureza, de fazer justiça com as próprias mãos. Quando a população se sente desprotegida pela polícia e pela justiça. No início deste mês, uma dona de casa foi espancada até a morte por ser confundida com uma sequestradora de crianças. O caso aconteceu em São Paulo. O caso da dona de casa, Fabiane, não foi isolado. Em fevereiro deste ano, um adolescente de 15 anos foi agredido e preso pela população. Ele já tinha passagens pela polícia. Ele foi amarrado a um poste no aterro do Flamengo e ficou exposto para toda a população. Outros casos ocorrem por todo o país e alguns ficam sem entender. É preciso entender o que está acontecendo com o povo brasileiro. O povo brasileiro, aquele povo afável, aquele povo tradicionalmente acolhedor do futebol, do carnaval, da paciência, acabou. Por quê? A revolta latente entre os cidadãos vem à tona em situações como essas, explica o especialista. Preciso compreender que a vida é um bem preciosíssimo, qualquer vida. E é aí justamente que se dá essa dissociação, porque a população raciocina que a vida dela, a população, vale mais do que a vida de um delinquente. Mesmo que não se tenha certeza se essa pessoa é delinquente ou não. Basta o grupo social presente ter a convicção de que aquela pessoa é responsável criminalmente para agir com justiçamento na ocasião em que se defronta. A sociedade tem os seus instrumentos para punir. Então, não seria a população. A população aí passa a desrespeitar a vida humana. E se acha com o direito de atingir a vida humana de terceiros. Isso é muito ruim socialmente. Isso é uma negação da democracia, da cidadania. E agora vamos falar de greve. Os servidores municipais de Tucuruí, no Pará, decidiram realizar greve geral na próxima terça-feira. O Sindicato dos Trabalhadores na Educação Pública também aprovou uma greve geral dos professores do município. Ambos reivindicam reajuste salarial dos funcionários e reposição das perdas. Segundo os servidores, nos últimos 12 meses apresentaram grandes perdas salariais. A Prefeitura de Tucuruí afirmou que só pode reajustar os servidores em 5,91%. Os moradores de Moju, no sul e sudeste do Pará, estiveram reunidos ontem na Assembleia Legislativa do Pará para discutir as medidas adotadas por causa da queda da ponte do Moju no último mês de março. A comunidade ouviu explicações dos representantes do governo. Nós vamos demolir, nós vamos fazer os 72 metros de vão, de fora a fora do P-15 ao P-16. Os deputados estaduais também cobraram informações sobre as medidas adotadas para o transporte de passageiros desde a queda da ponte há cerca de um mês. Moradores de Moju e da região sul e sudeste do estado, que ficaram prejudicados com a queda da ponte, vieram a Belém acompanhar a audiência. O estado garantiu que até dezembro deste ano a ponte será reconstruída. Enquanto isso, o transporte de veículos e passageiros continuará sendo feito gratuitamente através de balsas. Começa hoje em Belém o décimo feirão da casa própria. O evento é promovido pela Caixa Econômica Federal e segue até domingo no Hangar Centro de Convenções. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos ao todo são 164 estandes e os imóveis estão com preços que variam entre R$ 90 e R$ 150 mil. O feirão aceita financiamento de famílias com renda a partir de R$ 1.600, sendo que a primeira parcela pode ser paga a partir de janeiro de 2015. É importante ressaltar que esse financiamento pode ser feito com recursos do FGTS. O feirão inicia hoje no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia e segue até domingo. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. A expectativa de vida no mundo aumentou em média seis anos entre 1990 e 2012, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Um homem nascido em 2012 pode viver até os 68 anos e uma mulher até os 73. Seis anos a mais que os nascidos em 1990. Independente do local que nasçam, as mulheres sempre têm maior expectativa de vida que os homens. Nos países ricos, a diferença é de seis anos e nos pobres de três anos. O aumento mais expressivo foi registrado nos países pobres, com uma média de mais de nove anos. Segundo pesquisa, os erros de ortografia reprovam mais de 40% dos estudantes que fizeram testes para estágios em 2013. Houve um aumento significativo em relação a 2012, quando a reprovação foi de 28,8%. E este é o tema da entrevista de hoje. Vamos saber quais os motivos que levam os estudantes a terem tanta dificuldade para escrever o português de maneira correta. Larissa Cristina conversa com a professora Eliana. Não é isso mesmo, Larissa? Isso mesmo, Marcos. E eu lembro, antes de começar a nossa entrevista, que você que está nos assistindo pode participar também. Basta ligar para a gente através do 40-069-211. A professora Eliana Helena está aqui com a gente para tirar algumas dúvidas. Professora, para começar, vamos entender por que ainda existe tanta dificuldade em aprender, em escrever, em falar o português. Bom, essa dificuldade ocorre não por um só motivo. É uma conjuntura. A educação hoje tenta, de todas as formas, através dos segmentos da família, da administração escolar e dos próprios professores, a fazer com que os alunos consigam fazer a relação entre a sala de aula e a vida. Como, na vida, as relações sociais e comunicativas desse aluno passam por uma linguagem chamada informal, em que ele emprega os termos espontaneamente, e os demais canais da comunicação, como, por exemplo, que não podemos deixar de citar, o computador, por exemplo, essa linguagem digital, isso prejudica essa formalidade e quando esse aluno vai ser cobrado de alguma forma para participar de relações sociais mais complexas, como o trabalho, ele tem dificuldade de empregar porque ele não usa no seu dia a dia. Então, quer dizer, o aluno dentro de sala de aula aprende uma coisa, mas na prática ele utiliza a outra. E como ele não tem essa prática de usar tanto o formal, ele acaba não aprendendo da maneira correta, seria mais ou menos isso? Isso. Veja bem, eu não posso aqui, de forma alguma, ter uma postura preconceituosa. Hoje, o estudo da linguagem é muito abrangente. Nós procuramos o tempo inteiro mostrar para esse aluno, não só com teorias, mas com práticas, que ele tem uma diversidade de linguagem. Hoje, os fatores que influenciam a manifestação linguística de um usuário, elas são múltiplas. A região de onde ele vem ou de onde ele é criado, a condição socioeconômica, a condição, o arcabouço cultural em que ele é inserido, isso tudo influencia na linguagem dele. Então, na verdade, Larissa, acredito que a sociedade como um todo precisa de uma força-tarefa para colocar nossos estudantes conscientes de que as linguagens são válidas, nós não podemos ter preconceitos, mas nós precisamos colocá-los diante do formalismo, demonstrar que em determinadas esferas da atividade humana, ele só será ascendido, ou seja, será um universitário, será um estagiário, um futuro profissional, se ele, de fato, conhecer, praticar principalmente, escrevendo ou falando a linguagem padrão, que é também chamada de formal. Agora, professora, e como é a dificuldade de vocês, que estão dentro de sala de aula, de conversar com esses alunos e mostrar que há sim a necessidade, que eles aprendam corretamente esse português? Bom, isso é uma pergunta muito importante e que eu acho que não só eu, como uma professora, que atuo no estado do Pará, eu posso dizer assim a vocês, tanto no ensino público quanto no ensino privado, vou aqui tentar até representar a nossa classe. Hoje é muito difícil, muito difícil, porque nós temos que, antes de pensar no conteúdo, ter uma diversidade de técnicas, um leque de atrações para fazer com que esse aluno consiga se reconhecer, motivar para que ele se sinta capturado. Na verdade, hoje é uma captura. E todos os meios fora da classe, fora da sala de aula, de fato, concorrem com a sala de aula. Então, ele, às vezes, prefere estar numa festa, num aniversário, no shopping, diante de um computador em casa, no Face, no Instagram. Ele prefere, por quê? Parece que esse mundo é sedutor. Eu tenho uma visão, que eu também não posso dizer que é uma visão dos educadores. Essa disputa dos espaços com a escola, e a escola tentando fazer essa sedução de que a escola é um lugar de prazer, que aprender é prazeroso, que ler é saudável. Eu acho que essa missão da escola, infelizmente, ela encontra essas barreiras, por serem os outros locais muito mais prazerosos para o estudante. Professora, essa imagem do aluno passivo, ela não existe mais. E aí, a importância do professor dinamizar muito mais a questão da didática e da metodologia para que possa atingir uma maior quantidade de estudantes. Isso, com certeza. E eu acredito que nós estamos bem nesse caminho. A tentativa de usar as tecnologias para trazer esse conhecimento científico que a escola, de alguma forma, passa, não falando da academia, da universidade, mas para que ele chegue a essa universidade. Mas eu vou ser sincera com você. Eu vou ser sincera com você. Há conhecimentos que o aluno precisa é ter o tradicional, a atenção, o respeito, a educação de ouvir, para depois verificar se está entendendo. E isso, essa dinâmica na sala de aula hoje é preocupante. Porque, na verdade, eles já entram com os celulares. Então, antes da aula, a gente tem que ficar policiando o celular, até a postura do aluno, o silêncio, para que você possa transmitir. Então, na verdade, é pertinente. Nós realmente lutamos a cada dia para que isso ocorra. E isso remete a um outro tipo de problema que se chama educação dentro de casa. Não só responsabilizar a questão do professor como ministrante desse conhecimento, mas ir até a casa para que os pais ou a família deem exemplos de educação, enfim, de leitura. Você falou muito bem. Essa é a nossa grande busca hoje. Eu tenho condições de dar essa visão da escola pública e da escola privada. Tem tentado fazer esse elo entre a família. Não só para o aprendizado do português, para ele escrever corretamente uma palavra. Porque todo aprendizado se leva para a vida. Então, o que mais a escola sonha é fazer com que este aluno perceba que ali não é um espaço isolado da vida dele. E que ele vai ter que ficar sentado e estudando. Nós tentamos. Com certeza a escola e os educadores hoje tentam fazer. O que é muito difícil, porque há conhecimentos para você ter uma ideia. Como se aprenderia no passado, vamos fazer assim, tá? E que eu não digo que isso seja errado. Um ditado numa sala de aula, por exemplo, em que a professora ditaria aos seus educandos uma série de frases ou de palavras que ele escreveria e depois ele repetiria. Isso é uma prática que hoje é raríssima. Muito raro. E que algumas filosofias educativas acham que o decorrer da vida o estudante vai se aprimorando naquilo ou focando e se aprimorando na língua que ele pretende utilizar. Bom, são métodos, como você falou. Você falou muito bem. São métodos, são técnicas, são didáticas. E que tem que ser repensado, não só pelo educador. Porque o educador acha assim, para você e para todo mundo que está em casa imaginar. Nós pensamos assim, ah, eu vou fazer uma aula multimídia, em que eu vou apresentar em vídeo, vou apresentar em forma de música, em texto, as diferentes manifestações da linguagem. Certo? Então, eu imagino isso. Mas eu tenho que ter a resposta do aluno se ele realmente aprendeu, se ele consegue verificar a diferença do que a gente chama de gêneros textuais, essas diferenças. Agora, professora, para a gente finalizar, a gente não pode deixar de falar da importância do papel da leitura também para essa escrita, para essa fala correta do português. Com certeza. E isso também, hoje a leitura, hoje todo mundo até usa a leitura dinâmica. Vamos imaginar, para você fazer um concurso público, hoje, se eu tomar como base um concurso que eu trabalho desde sempre, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. São uma diversidade de textos e de linguagens múltiplas, não é isso? Em que o candidato tenha que ter o domínio, o porquê de existir aquelas esferas textuais, o motivo e como a linguagem se formata em cada uma delas. Esse é o nosso desafio. Mas eu digo nosso, não só do educador, é o desafio do estudante, é o desafio da família, porque a leitura hoje dinâmica, hoje todo mundo é visual, o mundo é dinâmico, esse dinamismo, às vezes, é colocado em todas as nossas atividades. Até para fazer uma refeição, a gente acha que tem que ser com pressa. Então, se eu trago um texto que demanda tempo do meu aluno e concentração, eu tenho dificuldade de acalmar a sala de aula e fazer aquela sala um ambiente propício para aquela atividade. Mas eu acredito que a luta não é em vão. Esses dados estatísticos, eles estão aí para serem repensados, refletidos pelas escolas, pelas famílias, pelos próprios estudantes e por nós educadores. E com certeza, essas barreiras, elas fazem parte da conjuntura do nosso país, mas não podem ser motivos de desistência ou de fazer um trabalho precário, aquém daquilo que o nosso aluno precisa. Ele precisa ler, entender a vida que ele está vivendo e a vida que ele pretende ter, realizar seus projetos e que, de fato, de fato, e que todos que estejam me escutando, eu faço esse apelo, ele perceba que o estudo é o caminho. Estudar é o caminho e galgar uma universidade, atingir é um sonho e que a qualidade de vida dele está relacionada ao ato de estudar. Obrigada, professora, pela sua presença aqui no Nazaré Notícias. A gente espera que esse apelo chegue realmente a todos, que as pessoas possam se conscientizar da importância da leitura, de aprender bem, de falar o português. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. E eu lembro que se você quiser participar e sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para o 40 06 9211. Marcos, é com você. Obrigado, Lareça. Obrigado, professora. De nada. A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, é que sejam colhidas mais de 44 milhões de sacas de café em 2014. Este resultado representa uma queda de 9,33%, o que significa uma perda de mais de 4,5 milhões de sacas de café em relação às mais de 49 milhões de sacas obtidas no ciclo anterior. De acordo com a Conab, a redução aconteceu por causa da forte estiagem verificada nos primeiros meses de 2014, das podas nos cafezás e da inversão da bienalidade em algumas regiões produtoras. Apesar desta queda na produção, a estimativa é que o preço do café se mantenha constante, pelo menos nos próximos dois anos. Mais de 600 quilos de peixes comercializados de forma irregular foram apreendidos no município de Oiapoque, a 590 quilômetros de Macapá, no Amapá. A fiscalização faz parte da Operação Ágata 8, que combate crimes como tráfico de drogas, de armas e de pessoas, e qualquer delito que transgrida leis ambientais em região de fronteira. O pescado era de uma indústria que funcionava de forma irregular no Amapá. A Operação Ágata 8 conta com 800 homens, atuando nos quase 700 quilômetros de fronteira com o Suriname e a Guiana Francesa. A Polícia Rodoviária Federal também apreendeu cerca de 40 metros cúbicos de madeira que eram transportados de forma ilegal em três caminhões. O flagrante no município de Dom Eliseu, na região nordeste do Pará, na altura do quilômetro 35 da BR-010, dos, aliás, os três veículos, estão retidos no posto da PRF, em Dom Eliseu, à disposição da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. E você acompanha ainda nesta edição, o Ministério Público realiza a multirão de paternidade em Escola de Belém. A Estação das Docas completa 14 anos com programação de aniversário e o bate-papo musical com o cantor e compositor Helder Herrera. Voltamos com o segundo bloco falando sobre reconhecimento de paternidade. Conhecer os pais traz o reconhecimento das próprias raízes e contribui para a redução da exclusão social de crianças e adolescentes. O Ministério Público do Pará realizou um multirão de paternidade na Escola Álvares de Azevedo, aqui em Belém. Francisco veio reconhecer os três filhos. Aos 46 anos, ele decidiu assumir a paternidade. Ele está precisando, tem 15 anos já, né? Ele está precisando para no futuro não dar complicação para ele. É por isso que nós estamos aqui para colocar meu noé, consertar o erro. A mãe só tem a agradecer pelo pai assumir a responsabilidade. Pelo fato que nós, assim, passamos por umas dificuldades aí, aí com o passar do tempo, graças a Deus, foi necessário mesmo consertar essa nossa falha e estou muito feliz por estar consertando, né? Voluntariamente, pais e filhos compareceram à Escola Álvares de Azevedo, em Belém, para participar do multirão da filiação do Ministério Público do Pará. A escola tem hoje cerca de 300 alunos e pelo menos 10% deles não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Além da falta de responsabilidade, aqui o agravante é a discriminação pela deficiência. E a questão do reconhecimento da paternidade é fundamental para qualquer ser humano, independente dele ser aluno ou dele já estar formado, profissional, é uma necessidade do ser humano querer saber a sua origem, a sua paternidade biológica. Então, por isso que a gente abraçou com muito carinho, porque a gente tem um quantitativo de aluno que precisa desse reconhecimento efetivamente na certidão de nascimento até para garantir direitos. Danilo viu o pai pela última vez aos 7 anos de idade, mas nunca teve o reconhecimento. Como ele não me ajudou durante a minha infância, a minha adolescência, eu quero que ele me ajude agora, porque a minha mãe não tem conhecimento financeiro para me ajudar. Aí eu queria que ele pagasse uma faculdade para mim e também eu queria ter o nome dele na minha certidão. O projeto do Ministério Público percorre as escolas do Pará desde 2009. Já foram realizados cerca de mil atendimentos e uma centena de reconhecimentos. Então, o que é que nós observamos? Que a população, ela não vai em busca. Então, foi uma forma também de nós buscarmos. O Ministério Público, ele é conhecido como a magistratura de pé. Então, foi feita uma parceria com a Secretaria Estadual e Municipal de Educação, em que a escola manda o nome do aluno só com a declaração materna. E nós fazemos reuniões nas escolas para sensibilizar as mães, porque é um direito da criança, né? É um direito indisponível, é imprescritível e tem aquele aspecto dual. Não só o sócio-afetivo, mas o legal formal. Por quê? Pai e mãe tem o poder familiar, de educar, de criar, não é verdade? Não pode falar em cidadania se eu não tenho, pelo menos, o meu referencial paterno. Os contribuintes que entregaram o Imposto de Renda à Pessoa Física 2014 e caíram na malha fina, já podem corrigir as pendências de sua declaração. Para conferir os dados, os contribuintes devem entrar no site da Receita Federal e buscar pelo Centro Virtual de Atendimento. O sistema exige o uso de um código de acesso gerado na própria página da Receita ou um certificado digital. Neste ano, o Fisco recebeu quase 27 milhões de declarações até o dia 30 de abril. A Defensoria Pública do Estado do Pará está realizando uma série de ações cidadãs para lembrar o Dia do Defensor Público. Quem tem as informações é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, a Ação Cidadã conta com diversos parceiros para a realização de serviços, como emissão de documentos, realização de casamentos comunitários, esclarecimento de dúvidas sobre habitação para a população carente, também atendimento médico e atende a população mais carente, os moradores de rua com emissão de certidão de nascimento. Esses e outros serviços podem ser conferidos amanhã, dia 17 de maio, a partir das 8 horas da manhã, no Centro Cultural Tancredo Neves, o Centur. O atendimento começa às 8, mas a população pode e deve chegar mais cedo para garantir esse atendimento. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Estação das Docas em Belém completa 14 anos e comemora a data de aniversário com uma programação diversificada e voltada para a população. A vista é para a Baía do Guajará, um dos quadros mais bonitos do estado. A Estação das Docas foi inaugurada no dia 13 de maio de 2000 e é referência mundial. Quem vem a Belém não deixa de passar por aqui. Foi o que aconteceu com Dona Lúcia. Ela veio de Santarém e não resistiu aos encantos da orla. Já vim aqui e gostei muito. Gosto de estar aqui apreciando essa maravilha, que é a Bahia. Aí, como eu vim acompanhada do meu filho. Dona Lúcia trouxe o filho Sam como companhia. Ele já tinha ouvido falar deste espaço por amigos e se encantou. Primeiro que colegas meus já me indicaram, quando souberam que eu vim aqui para cá, para Belém, né? Eles me indicaram para passear aqui na estação e eu vim conferir e realmente está valendo a pena. Kelly está a passeio. Também ouviu falar da estação e aproveitou para conhecer o espaço. Eu sou do Acre, né? Então, assim, lá no Acre, vários amigos meus me recomendaram vir à Estação das Docas. Eu cheguei ontem a Belém, já vim aqui, reconheci alguns lugares e aproveitei hoje para dar um passeio, tirar algumas fotos, registrar. Porque o ambiente é bem espaçoso, né? Você encontra várias coisas que são tradicionais, culturais do Estado. Então, assim, você acaba encontrando tudo em um só lugar. A Estação das Docas encanta quem visita Belém e também quem mora aqui. Kleber visita o espaço sempre que possível. Um lugar excelente para a gente estar aqui em Belém, né? É perto da parte tradicional, né? Que tem o vero peso do lado. E uma parte mais sofisticada aqui. Então, junta, né? Um lado tradicional, um lado sofisticado. Então, a gente consegue ver de tudo de Belém ao mesmo tempo. A Estação das Docas oferece eventos diários para atender o público. Somente no ano passado foram realizadas aqui mais de 1.600 programações culturais. Todas as semanas a gente tem programação nos palcos de Lisantes, que são uma vitrine para os nossos músicos locais se apresentarem. Temos o Cine Estação, que todo mês traz um cinema autoral e alternativo em cartaz aqui na Estação das Docas. E os projetos regulares, como o Pôr do Som, que é o folclore toda sexta-feira aqui na Orla do Armazém 3, que já é consagrado, já tem um público cativo. E os domingos alternados, nós temos o projeto Pôr do Sol, que traz teatro infantil, teatro de boneco. Para a garotada vir se divertir com as famílias aqui na Orla da Estação das Docas, no anfiteatro. E para você que ainda não tem programação para este final de semana, acompanhe a nossa Agenda Cultural. Neste sábado, dia 17, às 19h, acontecerá o Show Periférico, um espetáculo musical e lançamento do livro de Renato Torres, no Centro Cultural Sesc Boulevard. Também no Sesc Boulevard, a mostra do encontro com o cinema alemão. No sábado, dia 17, o filme Quatro Dias de Maio. E no domingo, dia 18, o filme Todos os Outros, sempre às 16h, com entrada franca. No Museu de Arte de Belém, acontece a exposição Egito sobre o Olhar de Napoleão. São 35 peças do século XVIII, descobertas por Napoleão na conquista do Egito. A visitação será até o dia 10 de agosto, de terça a sexta, das 10h da manhã, às 18h. Aos sábados, domingos e feriados, das 9h da manhã, às 13h. A entrada é gratuita. A Companhia de Teatro Luzes apresenta o espetáculo Pequeno Príncipe, nos dias 25, 31 de maio e 1º de junho, no Centur, às 17h. No Cine Olímpia, está acontecendo a mostra Carlitos 100 anos. No sábado, dia 17h, teremos a exibição do filme Vagabundo, no domingo, dia 18h, O Imigrante, na terça, dia 20h, O Garoto, e na quarta, dia 21h, Luzes da Cidade. Na quinta-feira, a última exibição com Tempos Modernos. Sempre às 18h, a entrada é franca. E ainda mais uma dica cultural. A cantora Daisy Haddari e zarabatana Jazz Band apresentam, hoje pela primeira vez, o projeto Melodia das Chuvas, no Teatro Estação Gasômetro, em Belém. O projeto voltará a se apresentar no dia 31, no Sesc Boulevard. O repertório mistura a tradição popular da Amazônia com o jazz e outros ritmos. O nosso bate-papo musical de hoje é com o cantor e compositor Hélder Herreira, um paraense que completa este ano 10 anos de profissão. Marcos, hoje é sexta-feira, dia de boa música, e o nosso bate-papo de hoje é com o Hélder Herreira, que está aqui ao meu lado, cantor e compositor aqui de Belém. Hélder, obrigada por conversar conosco. São 10 anos de carreira. Hélder, como foi que começou a tua história com a música? Começou antes desses 10 anos, começou no colégio, nos colegas, no recreio. Tinha uma turma que gostava de tocar rock, e era uma época que tocava muito axé e pagode na época. Aí a galera que gostava de rock começou a se aglutinar assim. Aí pronto, aí que a gente descobriu que tocava rock, a gente começou a se aproximar. E ali eu comecei a ter esse contato com a música. A Força Paralela começou tendo como essência o rock. É, assim, a principal influência era o que a gente ouvia na época. E esse era tudo garoto, né, então gostava, assim, de rock, com a guitarra pesada. E aí a gente começou assim, também tinha um pouco de punk também. E as minhas primeiras músicas surgiram assim, que é o punk é três acordes e acabou. E aí começou bem rock, aí a banda durou cinco anos, né, e aí ela foi ficando um pouco mais pop, assim, as guitarras foram ficando mais... E em 2009 a banda dá uma pausa, né, e aí cada um seguiu o seu rumo, né. E é o único dado do grupo, né, que caminhou ainda na música, né, os outros foram seguir os seus caminhos. Molhando as ruas cinzentas e enchendo os caras, onde os homens jogam seus restos e se afoguem seus quintais. E refresca nossa mente e livra nossa... Uma carreira que você mantém, você lançou recentemente um EP também, né. Em 2013 eu lancei o meu primeiro álbum demo, que é o Herreira, que eu gravei todo no meu quarto, são 13 faixas. E aí em novembro do ano passado eu lancei um single, que é o Me Mudar, que é só voz e teclados. E em fevereiro desse ano eu lancei o EP Sunrise Café La Música, que são quatro faixas, né, uma em inglês, uma em português, uma em espanhol e uma em chapa. E é o meu atual lançamento, né. Se eu sou um sedentário, eu te direi que não, os meus dedos fazem os com ação, estou bom, estou em off, na área. Para as pessoas que quiserem conferir o seu trabalho, podem também acessar o seu endereço, seu site? É, eu tenho o endereço, que é assim, elderherreira.x, o x é W i x, ponto com barra site. Lá tem tudo sobre a minha carreira, tem o meu resumo, da minha história, tem o meu Facebook, minha fanpage, tem o meu canal no YouTube, tem o meu Twitter e tem o meu SoundCloud, que lá tem todas as músicas de todos os meus lançamentos, tudo gratuito, para download, que a galera que quiser ouvir via streaming ou também que quiser baixar, fique à vontade. É só acessar elderherreira.x.com, barra site. Agora, Elder, você é estudante de jornalismo, você é músico, tem outros projetos também relacionados à música, né? Isso, eu tenho alguns projetos, alguns ainda não posso falar, porque a gente ainda está, né? Mas o que está certo é que eu já estou preparando um repertório para o meu primeiro disco oficial. Ainda não tem nome, ainda estou fechando o repertório, algumas músicas ainda estão fechando ainda. E a previsão de lançamento é para o ano que vem. E aí, diferente dos outros lançamentos, que eu só lancei na internet e divulguei, esse disco eu vou querer fazer um lançamento com banda, ao vivo, né? Já assim como manda o figurino, porque vai ser um disco oficial, né? Os outros eram só demo, agora vai ser o disco oficial. O que eu já posso adiantar é que no repertório vai ter algumas regravações do que eu já lancei, em formato de estúdio, e a maioria é canção nova, assim, que eu venho compondo desde o ano passado para cá. Helder, muito obrigada por conversar conosco, parabéns pelo trabalho e boa sorte na carreira. Muito obrigado, obrigado à TV Nazaré pelo apoio, o apoio aos artistas paraenses, que isso é muito importante, e é isso, precisar, estamos aqui. Valeu. Nós também, muito obrigada, Helder. E se você gostou desse bate-papo, também das matérias exibidas aqui hoje, pode acessar o nosso site, que é o www.fundaçãonazaré.com.br, ou então a nossa página no Facebook. Nós ficamos por aqui, tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Perdi minha senha, onde vou encontrar? Pra testar meu e-mail e poder trabalhar, onde está meu play drive? A internet caiu, eu fiquei pra você, você não me ouviu, estou on. Estou em offline, estou on. Estou em offline, estou em online.